Estar no mercado de trabalho hoje em dia pode ser comparado a uma guerra medieval. Nossas armas são a nossa qualificação e desempenho. Como armadura, alguns direitos dados por lei aos trabalhadores. Dentre eles, o seguro-desemprego. Para ter direito ao seguro, ele tem que ser demitido sem justa causa. Esse é o princípio, o primórdio do seguro é esse, do direito. Então, a partir do momento que aquele trabalhador tem essa demissão, ele vai comparecer ao posto do Ministério do Trabalho para requerer esse benefício. E ele sofrerá, então, o que a gente chama de triagem, que vai ser a análise, a documentação dele, para ver se ele atende os requisitos da lei. Um verdadeiro arsenal de documentos são necessários para dar entrada no seguro. Carteira de trabalho, CPF, termo de rescisão de contrato de trabalho, os três últimos contra-cheques, comprovantes de depósito ou saque do FGTS e o comprovante do PIS. Jirlene está há quase um ano nesta batalha em busca de um emprego. Agora, ela venceu outra batalha, uma judicial, contra a empresa em que trabalhava para conseguir dar entrada no seu seguro-desemprego. Duas filhas aí desempregadas, né, para passar um ano todinho para poder receber. Tinha ajudado bastante, se tivesse saído antes. Juntamente com o reajuste do salário mínimo, o benefício também teve o seu aumento, como um reforço para esta armadura. Com as novas regras, o menor valor da parcela do seguro será de R$ 622,00 e o maior de R$ 1.163,76. O benefício será pago com base na média dos três últimos salários recebidos. Para se ter o direito a esta segurança, o trabalhador tem que ter trabalhado pelo menos seis meses com carteira assinada. Sabendo do aumento que o seguro-desemprego obteve em 2012 e de como fazer para receber o benefício, o trabalhador não pode relaxar. O seguro-desemprego é apenas um auxílio para dar tempo ao então desempregado de se reinserir no mercado de trabalho. O trabalhador vai até as unidades requerer o benefício do seguro-desemprego e verifica também as oportunidades de vaga. É muito importante que ele esteja e que seja inserido no mercado de trabalho.